Então, a gente está aqui com Joana Russo e Júlia Oliveira, membros do Conselho Editorial, falei certo, Conselho Editorial da Mythos Editora, e que estão aqui para a gente conversar sobre o fantasma. Finalmente! Olha, demorou muito para a gente poder falar sobre ele, porque foi um ano atípico, né? Então, até para começar a negociar a renovação do fantasma, demorou, porque tinha toda aquela segurança. Mas chegou! Está aí, está chegando, a gente já está trabalhando nos próximos números, nas novidades, e vai ter muita coisa interessante aí. Mas segura as novidades primeiro, segura as novidades. Vamos deixar o pessoal que vai estar assistindo esse vídeo, vamos deixar eles curiosos. Porque vocês, a Mythos, fechou agora, com o lançamento de Ameaça de Escórpia, a Mythos fechou os anúncios que vocês tinham feito em 2019, do material novo do fantasma. Vocês tinham anunciado exatamente oito números da fantasma mensal, quatro números das crônicas, o fantasma de Dinhaparo, Perigo na Cidade Proibida, e o livro A Ameaça de Escórpia. E agora vocês fecharam isso. Que balanço que vocês, enquanto Mythos... Bonito isso, né? Vocês dois são Mythos. Que balanço que vocês fazem dessa retomada do fantasma que vocês fizeram, que a Mythos fez? Quem começa? Quer começar, Júlio? Pode ser. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho para dizer é que a gente foi recebido com muito carinho. Mesmo. O fã do fantasma existia, estava lá que era uma aposta, saber se ele ainda existia. Porque o fantasma, todo mundo sabe, já foi um dos quadrinhos mais vendidos do Brasil, a par com o Tex, talvez, e com outros, e com Marvel e DC, em tão poucos países onde teve toda essa repercussão. Eu tenho conhecido que ele é de Portugal. Ele falou, então, só fui conhecer o fantasma quando vim morar no Brasil. E receberam com muito carinho, receberam com muitas exigências também, de coisas novas, de coisas algumas que são impossíveis de me trazer. Mas foi uma experiência muito bacana mesmo. Trabalhar com o fantasma, trabalhar com esse público, principalmente. E a gente aprendeu um monte de coisas. A gente aprendeu, por exemplo, que as pessoas adoram as histórias clássicas. O Crônicas talvez seja muito mais amado do que é o fantasma, porque é o formato de tiras, as pessoas gostam bastante. Eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito no material do Dina Paro, porque existia uma restauração e a gente decidiu não trabalhar com aquela restauração porque a gente não gostou do... a gente não gostou do trabalho final, a gente não... Como se fala? A gente queria apresentar um produto de maior qualidade do que a gente acreditava do que era a única restauração que já existia. E eu acho que, assim, o Pedro, que fez esse trabalho de tratamento de imagem e tal, o nosso conceito de fazer uma coisa vintage, meio retrô, foi super bem aceita. e, assim, eu acho que é um dos materiais mais lindos que eu trabalhei este ano. E, bom, eu acho que é por aí, assim. Tipo, a gente ficou muito feliz. Está engatinhando ainda, não posso dizer que o fantasma, assim, nossa, voltou para o nível das épocas áureas, assim, de interesse, de retorno de vendas. Mas, assim, o pessoal que tem é muito caloroso, é muito dedicado, são fãs muito legais de se trabalhar. Então, para nós, na parte das vendas, né, de marketing e tudo mais, foi também muito positivo, porque eu tenho dois lados, né, na verdade, para coletar informação. Não é só a parte da loja virtual, é também da loja física da Mundo Mythos. e eu posso dizer que, de repente, apareceu fã de fantasma de onde a gente menos esperava. Para nós foi muito gratificante ter esse ressurgimento dos fãs, né, e como o Júlio falou, eles existiam, eles só estavam um pouquinho esquecidos, um pouquinho intocados. Então, quando vieram os anúncios do fantasma, a gente também notou que existe um público, principalmente o que consome o Crônicas, que é um público de uma idade um pouco mais avançada, né, que é acima dos 40, 50 anos, que eles tomaram ciência pelos filhos. Então, isso eu achei muito legal, eu não esperava que fosse, porque é mais sensível do que Tex, apesar do pessoal chegar e falar, ah, eu vi no site, pô, meu pai lê, eu comprei para ele, falei para ele, etc. O do fantasma, isso foi mais aguerrido, principalmente do Crônicas e dos encadernados que a gente lançou. Então, nós tivemos clientes que chegaram na loja, os filhos, né, que quando olharam, falavam, meu, meu pai vai surtar a hora que souber disso. Então, levou e comprou, e o pai passou a ser nosso cliente, entendeu? Então, passou a ser cliente na loja física e passou a ser cliente na loja virtual. Então, isso também foi gostoso de se ver, porque você percebe que o jeito com que o fã do fantasma lida com a publicação que a gente traz hoje, é diferente, por exemplo, do que a gente vê em tex. Talvez porque o fantasma teve um imenso hiato, né, de publicação, e o tex está indo interrupto desde 71, 72, mas foi um feedback maravilhoso. Então, você vê as pessoas que fazem questão de comentar e falar, eu gostei do projeto gráfico que vocês fizeram, eu gostei, o meu predileto é a Crônicas, como o Júlio falou, né, foi o que a gente sentiu que fez mais sucesso. Gostou de tiras, gostou do trabalho que foi feito, da fonte que a gente trabalhou para colocar, porque tem uma história que a gente tentou deixar o mais fiel possível do que era. Tivemos que fazer uma série de adaptações, mas saiu, ficou super bacana. O Pedro também trabalhou super bem para juntar as tiras, e o Celso também, que foi um dos primeiros que mexeu nesse material, os dois fizeram um trabalho impecável. Então, foi um resultado, assim, magnífico de ponta a ponta. E, em relação aos encadernados, a gente, na verdade, a gente esperava que fosse fazer um sucesso, mas a gente ficou assustado com a velocidade astronômica que foi, porque, de repente, eles tinham esgotado. e o do dinheiro para, inclusive, está acabando. Então, você olha e fala, cara, o pessoal realmente tem uma predileção muito grande para um tratamento mais deluxe, né, dos produtos. E, pô, foi hiper bem recebido. O livro do Améasas do Scorpion, a gente não esperava que fosse tão bem quanto foi. Ele foi mais comedido, né, o lançamento foi um pouco mais, por assim dizer, sob demanda. Mas, a gente ficou super impressionado de ser, é um romance, sabe, não é um quadrinho e o pessoal ter se interessado por isso. E o que eu acho bacana também é sugestões. Então, quando a gente vai sentar para fazer prospecção de brinde, a gente sempre observa, né, o que o pessoal está comentando e tudo mais. E vieram as ideias e as coisas, tudo bem que a gente, uma parte delas a gente já tinha absorvido, mas apareceram muitas ideias que a gente pretende trazer para 2021, entendeu? Então, a gente falou, caramba, as pessoas gostam disso, então vamos fazer isso em formato de brinde. Coisa similar aconteceu com o Lotex, né, número 35 que a gente teve agora do Vila, que veio com a U1-1, que é aquela faixa. Então, a gente sempre fica de olho e o pessoal do Fantasma, assim, é muito recíproco, ele é muito aberto a esse tipo de interação. Então, para nós é excelente. Então, para mim foi uma descoberta também reviver isso por causa do meu pai, né, que trabalhava, eu tenho uma história aí com o Fantasma. e, pô, foi incrível ver a produção disso, ver isso nascer, ver de uma forma, ver ser vendido e participar, né, mas foi, assim, sensacional. E por isso mesmo que, né, no decorrer desse ano que teve tudo isso de pandemia, foi uma loucura e atrasou, praticamente todos os nossos contratos editoriais atrasaram, todos, 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 sem exceção de nenhum deles, porque às vezes não conseguia contato, não conseguia falar com isso, com aquilo, mas, assim, finalmente saiu, então, também, a gente, vocês vão ficar loucos aí com as coisas que a gente vai falar a respeito hoje. E a gente está trazendo justamente porque vocês fizeram isso acontecer. Eita! Eu queria fazer uma pergunta que, antes de partir para os anúncios, mas tem uma pergunta que sempre o pessoal coloca aqui para a gente quando, nos vídeos em que eu comento as publicações da Mythos, tem uma pergunta que é sempre feita a respeito da fantasma mensal, da O Fantasma, que eu, particularmente, é engraçado, eu acho que eu sou um fã meio fora da curva, porque eu adoro o material clássico, mas eu babo com o que vocês trouxeram na O Fantasma, eu babo em cima daquilo porque a gente conhece a fama que as histórias suecas têm e são histórias que não chegam para a gente, a gente tinha muita coisa sueca publicada pela RGE, depois pela Globo, mas fora isso, a gente tem aí talvez, eu acho que tem para mais de 200 histórias suecas que nunca foram publicadas no Brasil. E a minha pergunta sobre a O Fantasma é sobre a periodicidade, porque a gente começou até a fazer uma brincadeira no fandom do personagem dizendo assim, não, a Mythos tem a Crônicas e tem a Mensal que sai às vezes a cada dois ou três meses. E aí, eu vou jogar essa pergunta para vocês, exatamente o que tem influenciado na periodicidade da O Fantasma, que pelo que eu notei foi aquela que teve um pouco mais de dificuldade de manter uma periodicidade mais certinha. O que tem influenciado nisso? mas assim, houve problemas de produção, houve questões de aprovação que foram mais demoradas, foi um aprendizado. A verdade é que é muito difícil fazer revista mensal. A revista mensal tem um problema mesmo, no fundo, o ideal para você conseguir fazer uma revista mensal você tem que estar três meses no futuro. Você está sempre três meses adiantado na produção e nas aprovações. E foi como uma coisa assim que o processo de fechar o contrato foi bem foi bem demorado porque tinha uma porção de a King Fitchers é uma empresa muito grande. Então, por ser uma empresa muito grande que trabalha com milhares de Jordais pelo mundo todo, eles têm um processo mais detalhado, mais... É bem meticuloso, na verdade. Meticuloso, para fecharem os contratos deles. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar, havia uma intenção de não, agora vamos correr, mas não rendeu assim. Tipo, teve todo um processo de produção e tal que... E aí, assim, a gente está já se preparando com antecedência para as próximas, né? E a gente espera ter... Exato. ... respeitar a questão da mensal mesmo. Agora, eu vou deixar vocês falarem à vontade. Eu vou deixar vocês tão à vontade que eu vou até sumir aqui da tela. Vocês não vão me ver, não vão me ouvir, eu terei o espírito que observa. E agora, a gente vai saber aqui, em primeira mão, quais serão os lançamentos do Fantasma pela Mythos Editora em 2021. É com vocês. Bom, acho que a gente pode falar do que continua, né? Que continua... Isso, exato. Vamos falar do que continua. Continua o Fantasma. Tanto Crônicas quanto o Fantasma vão ganhar novos números, né? A do O Fantasma vai ganhar mais quatro edições, né? Então, teremos aí mais quatro números de O Fantasma e teremos mais quatro números de Crônicas do Fantasma. A Crônicas continua sendo vimestral e O Fantasma, gente, se tudo der certo, vem sal este ano que a gente já se entendeu a qualquer coisa de historiagem de produção com a King. E antes, eu acho que você já quer esmiuçado o que vai ter e o que não vai ter das histórias, Júlio? Ou a gente fala um pouco de tudo que vai ter? comentar, acho que vale a pena comentar assim, que a gente espera fazer uma especial de novo no número oito no Crônicas, um brindezinho, a gente está pensando que nem foi no quatro, então ela vai ter uma história um pouco maior e a gente espera que, assim, seja uma outra edição especial. E acho que vale a pena dizer que o fantasma a gente vai mudar o foco editorial dela a partir de agora, e esses próximos quatro números a gente vai se focar não no material sueco, mas sim nas tiras modernas ainda inéditas aqui em cores, muitas delas foram publicadas na Suécia, foram publicadas em preto e branco na Austrália e que agora vão finalmente ser publicadas aqui no Brasil. A ideia é a gente mesclar um pouco os materiais, não só trabalhar só com o sueco ou só com o americano ou só, enfim, de todos os outros lugares do mundo, mas a gente dá uma mesclada nos inéditos. É, e assim, a gente está respondendo a um pessoal que falou, olha, não me agrada o material sueco, teve muita gente que disse isso, então a gente vai falar, então vamos trazer um material mais próximo do Crônicas na sua forma, no seu ritmo e vamos ver se esse é o material que interessa e tal. Depois a gente volta atrás, muda, traz novos materiais, a ideia é como a gente fechou só quatro materiais testar também para ver como fazer. E aí depois nos outros quatro a gente vê como é que a gente faz, como continua e tudo mais, assim, é uma espécie de um interlúdio. a ideia é a gente dar respiro também entre essas inéditas, né, Júlio? Então, é aquilo que a gente estava pontuando mesmo. É dar uma mesclada, ver o que vocês gostam mais, de repente, quem sabe, mais para frente a gente também intercalar. Então, como o Fantasma ainda é uma publicação bastante recente para nós, a gente meio que vai tateando para ver o que vai gostando mais, o que vai dando mais saída, etc e tal. Só para lucidar a questão, porque às vezes o pessoal chega, ah, mas por que vocês fizeram essa escolha editorial? Mais do que é? Você quer, você quer, você quer. É por causa disso, gente. O mercado, ele muda ano após ano, né? Não são só os antigos leitores, tem novos leitores chegando, exato. A gente não é capaz de prever o gosto de todos os leitores, né? Então, a gente vai experimentando mesmo e com isso a gente vai fazer uma nova fase aí de novos materiais, assim, né? Exato. De outra... Outra coisa que eu acho que, assim, para grandes fãs do Fantasma, a gente pretende fazer mais um material na linha vintage, agora com histórias da Fratelha Espada, que a gente está adquirindo também. O que acontece? Essa linha vintage são coisas que ninguém tem o arquivo, muitas vezes. Porque quando você pega essas... Você imagina que é assim, e hoje a gente, com toda essa tecnologia, com toda essa coisa, a gente perde backup à torta direito, tanto que, por exemplo, esses dias... Imagina eles! É. O que acontece? Por exemplo, esse material do Dinhapar, a gente fez todo o preparo de restauro a partir das revistas. E esse material que a gente pretende fazer da Fratelha Espada é o mesmo caso. A gente vai pegar as revistas, vai olhar a condição delas, vai olhar como que era, empresta, vamos tentar dar aquela cara... Vai fazer o tratamento disso, exato, para depois fazer a... mandar rodar. Então, existe esse trabalho que a gente está falando. Só para interromper e perguntar, Joana, desculpa, mas explica para o pessoal, porque quando vocês falaram Fratelha Espada, eu dei um berro aqui. Só que tem gente que talvez não saiba o que é Fratelha Espada. Eu fiz assim, meu Deus, não acredito. Então, explica para a gente o que é, qual é a importância de trazer o material da Fratelha Espada. Eu estou aqui tendo câimbra de tanto que eu sorrio. Então, eu acho que assim, um dos materiais mais clássicos do Fantasma que é a editora que tem assim, uma das editoras mais prolixas que teve assim, de material do Fantasma, que é da Itália, e assim eles tiveram revista por revista por revista, inclusive a ponta de fazer até, pegar uma história que teve, por exemplo, eu vi que isso aconteceu por exemplo com a Nermine, acho que também aconteceu com o Fratelha Espada, de assim, tem interrupção porque teve uma guerra. Aí os caras pegavam o roteiro que eles receberam e falavam, vamos pagar para alguém desenhar aqui, não tenho desenhista das filhas, vamos pagar para alguém fazer, ou então vamos mexer na história e vamos fazer uma nova história. Então assim, são assim uns criadores enormes, umas coisas assim significativas e o que a gente está fazendo? A gente escolheu um desenhista específico, pegamos aí tipo edições para fazer umas 200 páginas dele, esse desenho é o Germano Ferri e a gente vai começar assim, ah, vamos fazer as histórias desse sujeito, se engatar e a gente, e o material é muito bom, então a gente acredita que vai ter um bom resultado, pode ter novas edições e sair. Basicamente assim, é uma coisa que você tem que encontrar o material que saiu na década de 60, saiu às vezes até antes, de colecionador, é uma revista, achar uma revista em boa qualidade para você escanear, tratar, mexer, tipo, é uma coisa que a gente gostou é trabalhoso, porque tem um trabalho de pesquisa em cima disso. não, e às vezes você escolhe, porque assim, está fechando o material, você ainda não tem a revista, então assim, você fala, eu acredito que essa história é muito boa, porque tal fulano, que é um especialista, falou, entendeu, mas depois chega aí, você fala, pô, vou ter que negociar uma mudança no contrato, com essa história, não dá, ainda não aconteceu algo assim, mas pode acontecer, né, assim, e a Fraterina Espada tem umas capas que... Mas infelizmente está sujeito. Aquelas coisas que estão muito... É, está sujeito a mudanças, mas assim, no momento não, a gente está... Está sujeito a mudanças, é, agora não, mas assim, é só para avisar que dentro do meio editorial, quando a gente lida com material muito antigo, que não tem repositório, que não tem onde você buscar, não existe consulta aberta disso, é assim, é inimaginável, a gente tem que correr atrás da revista, você tem que adquirir, os materiais todos a gente adquirir fora, porque muito raramente a gente acha quem no Brasil aqui comercialize, então é eBay, entendeu? E muitas vezes, como a própria King, ela acaba não tendo, justamente, a gente fala da extensão de publicação e etc, etc. Não, a King, ela fala assim, olha, a gente tem as tiras, a gente garante as tiras, agora, teve muitas editoras e elas faliram, muitas vezes faliram antes de entregar esse material para quem quer que seja, e muitas delas, assim, não tinham nem o hábito de guardar, porque eu falei, olha, publicou, perdeu, já era, não havia esse interesse, entendeu? Então, é mesmo, é mesmo a teologia. quem não tem, fica sem. Completamente assim. É literalmente trabalho de arqueólogo, nesse sentido. E, por exemplo, o material do tinha paro foi feito assim, a gente teve que adquirir revista por revista, teve revista que levou dois meses para chegar, aí você reclamava, aí te comprar de outra, te devolviu dinheiro, te comprar de outra pessoa, sabe? E ninguém tinha todas as revistas. Olha, trabalhar com fantasma, exato, trabalhar com fantasma é uma aventura nesse sentido, porque a gente aprendeu que, meu, você vai ter que sair correndo de última hora para conseguir providenciar as coisas. Não adianta. Sempre vai faltar um detalhe ou outro, ou então vai chegar e você vai falar, então, não tem. É, tá bom, vamos atrás. Então, é meio que enderovo com essas coisas. Então, gente, isso também faz parte do processo editorial. Por que vocês não usaram os arquivos editoriales? Por que não existe? Não existe. Na verdade, inclusive, assim, coisas que a gente trabalhou, coisas que a gente recuperou e que agora a gente vai chegar e mandar para a King e falar, olha, vocês têm isso aí. Agora, se vocês quiserem negociar com outras pessoas, vocês podem mandar para essas editores em outros países, que a gente achou, recuperou, mas o direito é de vocês. Então, toma aí, que a gente não pode fazer nada com isso mais. Basicamente, é assim que funciona. Isso aí é o material da Minha Vintage. Outra coisa que, por exemplo, ninguém tinha arquivo, eu acho que vou deixar para falar depois, porque não é o fantasma, mas é parecido, mas é aparente. É, mas é parecido. Espera aí, segura. Vamos só terminar de falar de fantasma e depois a gente fala do resto. fora isso, além desse encadenado que a gente pretende trazer, caso a gente encontre todas as revistas bonitinhas e faça todo esse tratamento, trazer no primeiro semestre e possivelmente fechar, se ele fizer um sucesso, a gente acha que vai fazer sucesso, trazer talvez um outro desse no segundo semestre e fazer uma nova busca e correr atrás e chegar para o cara lá em Milão e falar você tem essa revista, entendeu? E tudo mais. Além disso, assim, a gente vai ter uma historinha de fantasma, uma das tiras, no material que a gente pretende fazer. Um acabamento bem bacana, a gente ainda está definindo o formato, mas o que eu posso dizer é que, assim, o fantasma, ele meio que abre a revista para todo tipo de personagem da Kinga. a gente vai fazer um grande almanac com todos esses personagens. Almanac e nostalgia. O almanac da nostalgia. Ele tem... Então... Exato. Ele tem, assim, personagens como vai ter fantasma, vai ter mandrake, vai ter Flash Gordon, vai ter Piscivalente, Recruta Zero, Popeye, Pacunch Marocas, Reizinho, Félix do Gato, Gato Maluco, Tim das Selvas, Gente Secreta X9, Nick Holmes, que eu nunca entendi por que que se chama Nick Holmes, mas enfim, tudo bem, porque não tem nada a ver, né? O Rick Kierke, Steve Cameron e Tim Gordon. Então, vai ter tudo isso aí, a gente espera que crie um interesse para esses personagens que estão aí há muito tempo fora até dos quadrinhos de jornal, né? Exato. sabe, a gente anda aí, assim. Eles foram meio que varridos, né? Passou por um tempo que acabaram sumindo de tudo. Flash Gordon, Mandrake, imagina, quanto tempo até que se levou a aparecer alguma publicação. E dá dó. Então, como a gente teve essa experiência com o Fantasma e surgiu a ideia, por que a gente então não faz um belo mix, né? numa publicação especial vintage, vai ser totalmente comemorativa para homenagear e para trazer. Vai que, de repente, a gente consegue, né? Ter uma... Pobre, tem que se interesse. Uma aceitação, pedido de vocês, a gente... Exato. Então, assim, vai ser muito importante também o feedback do público falando, olha, Mandrake foi um sucesso absoluto, comprei revista porque eu gostei da história, espero que vocês tragam. E aí, a gente vai sentir como é que isso vai funcionar depois dessa publicação. Fora isso, e aí... a gente já saiu do fantasma, vamos lá. Mas eu vou fazer uma pergunta, vocês não vão escapar dessa? Eu tô aqui, eu tô aqui em vaso vacado. Qual, qual, você, eu sei que talvez vocês não possam falar, mas eu vou perguntar assim mesmo, qual deve ser o formato desse Almanac Nostalgia? É esse que vai ser o nome, Almanac Nostalgia? Almanac Nostalgia, provavelmente vai... Eu só posso te dizer que o Benito vai ser grande. Vai ser grande. A gente, a gente olhou assim para alguns Almanacs do passado, como aquele Almanac do... aquele Globo Juvenil, começou a pensar por aí, sabe? Sei que assim, vai ter umas duzentas, tantas páginas, vai ser um tamanho maior, como... A gente tá vendo se vai ter páginas coloridas ou se vai ser todo preto e branco, algumas coisas ainda estão na decisão, né? A gente já decidiu as histórias, já decidiu as programagens, já tá fechado, mas... Existem algumas possibilidades de a gente fazer pequenas mudanças aqui e ali, conforme a gente for recebendo o material. Uma coisa é certa. vai ser o bonde do KFS, né? Tem o ônibus, então agora é bonde. Ainda não, mas assim, é um material para colecionador, é um material de luxo e isso a gente já garante agora. Então ele tá sendo estruturado para isso, tá? Vai ser um... uma... uma publicação. E fora isso, a gente tem... É, e fora isso, a gente tem... Saindo aí, já que a gente já saiu do Eixo do Fantasma, a gente tem mais duas aí... é... publicações com dois... dois personagens que já foram, assim, grandes medalhões, assim, né? Os quadrinhos aqui no Brasil. Sim. E é... A gente vai ter um encadernado do Recruta Zero e um encadernado do Mandrake. E esse do Mandrake é um negócio muito especial. E esse Mandrake? Já volto para falar do Recruta Zero. Esse Mandrake foi... É totalmente especial. Para nós que somos, assim, a casa de Tex no Brasil, é uma coisa muito interessante que a gente está trazendo um Mandrake publicado pelo Galep, pelo grande criador... Galep! Galep! E aí, é um Mandrake italiano desenhado por um dos maiores desenhistas, assim, né? Dos primórdios aí do quadrinho italiano, criador de Tex, né? Junto com o grande Bonelão, né? Assim... E assim... Com o Bonelão, exato. Vai ser uma edição enorme também, não tanto em número de páginas, porque ele escreveu... Ele desenhou poucas histórias, né? Dá mais ou menos umas 100 páginas, mas, assim, enorme porque são páginas gigantescas mesmo. Elas foram feitas para ser um tamanho super viável. Vai ser outro... Vai ser outro álbum de luxo também. Então... Outro de luxo aí. E... Com certeza vai ter uns extras aí do pessoal que super adora o Galep na nossa editora, entendeu? A gente vai lá e e diz, olha, você vai ter que explicar o Galep para quem não é o fã de Tex aí que vai comprar isso aqui. E o Recruta Zero a gente está trazendo também um material de luxo. São histórias desde os primórdios. Vai mostrando toda a evolução deles aí durante os primeiros trinta e poucos anos, né? Tem um monte de textos assim explicando qual foi o processo de criação, personagens que a gente não viu basicamente no Brasil, o que o Mort Walker estava pensando isso aí. Então, assim, vai ser uma coisa que vai contextualizar tudo para quem é fã. Vai ter, acho que, um monte de informações novas para quem não é fã. Vai ter essa apresentação para falar, ó, é por isso que você deveria gostar disso e vai agradar muita gente. E... E é histórico, né? Para nós foi uma grata surpresa também descobrir que... Ah, não. O Galep foi... O Galep, eu acho que... O Galep, assim, foi... Estourou a cabeça de todo mundo quando a gente descobriu que ele tinha desenhado um Andrá. Que tinha essas histórias. Ele desenhou um Andrá antes de textos. E é sensacional. E é uma arte, assim, decepcional. Sim. Tipo, porque ele... Você vê que ele fez com o tempo, o pessoal normalmente brinca, né? O Galep desenha... Porque normalmente o pessoal brinca, né? Que o Galep desenha todo mundo com cara de cavalo. Cavalo. Tipo, tem um cavalo... E, impressionantemente, esse Mandrake é totalmente distinto. E você vê que, assim, ele tinha provavelmente um outro distinto trabalho e pode fazer com um tremendo esmero. Esse livro traz outras artes do Galep também para mostrar que o Galep era um desenhista muito rico e... Assim, a gente espera que esse material, assim, vai agradar muito o fã de Mandrake e... Porque ele é muito além de... E vai agradar o pessoal de Tex porque, assim, tem aquele DNA, é o Galep, mas é um Galep, assim, no auge máximo das suas capacidades como desenhista. E essas são as novidades da Kim Fijos até o momento. A gente espera... Como esse ano foi um ano difícil, a gente fechou um pouco menos... Não posso dizer que a gente fechou menos títulos, mas a gente fechou títulos, assim, mais autocontidos, mais especiais, né? E um pouco menos das mensais, né? E, por exemplo, não saímos fechando oito crônicas de Conan, por exemplo, como talvez a gente pudesse fazer ou, enfim, fechar seis, porque... Crônicas do Fantasma. A gente quer acompanhar isso aí, a gente... Crônicas do Fantasma... Eita! É tantas crônicas. Mas, assim, as Crônicas do Fantasma, nem o Fantasma, a gente fechou só quatro no momento. Mas a ideia mesmo é que, assim, a gente sinta aí o retorno do público, veja se, por exemplo, as ideias do Fantasma deram certo, se Crônicas continuam agradando, e, assim, já chegar na metade dessa lista e já começar a negociar novas coisas com esse input do público, né? Esperando que, claro, as coisas continuem dando certo, que as pessoas continuem gostando, né? A gente sempre conta com o apoio do público. Sem eles, não dava publicar nada. assim. Uau! Agora, mas, não, mas eu vou ter que perguntar que eu acho que se eu não contar o público bate. Não, feliz, eu tô aqui com o queixo doendo, com o cheixo doendo. Se a gente faz um negócio desse, a gente tem um treco assim, gente. Quando fratelho e espada, eu... Aí, mas eu vou perguntar porque, senão, o pessoal vai chegar nos comentários e vai dizer assim, não, eu vou lá, você não perguntou. Tem já, dentro das crônicas ou da O Fantasma, tem já alguma história que está certa que vai ser publicada? Alguma história clássica ou alguma das inéditas que vocês já podem dizer pra gente? Ah, sim, então. Eu acho que vale a pena a gente comentar o pelo menos duas. As listas, a lista tá aí, né? Ela foi... Ela, a gente teve que submeter a lista bonitinha do que vai sair, né? Então, assim, por exemplo, eu sei que esses dias eu tava vendo lá o meu assistente, ele tava traduzindo, que é o Tadeu, que traduz material de crônicas, né? Ele tava lá traduzindo O Prisioneiro dos Himalaias, dando os últimos retornos. Então, tem coisas como isso, tem histórias menorzinhas, assim, tem como... É... É como... Tem Castela nas Nuvens, vai ter... Vai ter histórias... Cara, assim, o mix dessa vez foi algumas histórias diárias, algumas histórias dominicais. A gente novamente trouxe uma história... A gente tá começando com uma história diária e termina com uma história diária no volume 8 também, que é um pouco maior, é uma história de 120 páginas, que é a Diana Viatrix, e que eu não lembro como saiu aqui. Nossa senhora! Então, essa a gente pretende tornar a edição... A edição 8, ela é especial, porque ela já estoura as 96 páginas aí, e, assim, como eu disse, as histórias... É mais pagudinha. As histórias de O Fantasma são histórias pós-Lifalque, ou, né, e... desse material... Então, assim, por exemplo, a gente já deu o teaser no número 8, que a gente vai publicar uma história do encontro do Fantasma com o Mandrake, que eles vão passear no cruzeiro com os seus... Bons boiages. Bons boiages, exatamente. Exato. E outras histórias mais ou menos dessa mesma época, assim, a gente começou... Pegou ali, as inéditas começam aqui, a gente vai pegar, tipo, as quatro primeiras inéditas, as quatro primeiras mais na frente ali, pra ter um mix, pra ficar só... Pra poder ver mais de um tipo de arte ali, então, é isso que vai ter. E... esperem surpresas, porque aí a lista completa a gente divulga aí. Em breve a gente divulga pra você e aí você pode falar de maneira bastante, assim, né, Contida. Afinal de contas, não, afinal... Afinal de contas, o canal Fantasma Brasil vai ter o furo aí, falando de toda a lista do que vai ter publicado. Então, vocês, que estão acompanhando esse vídeo, continuam acompanhando o Glaucio, porque logo logo é ele que vai divulgar aí o mundo o que que vem. Em breve o Glaucio vai ter todas as histórias de O Fantasma, todas as histórias de Crônicas, as histórias que a gente espera que vai ter no Fantasma da Estratela Espada, né, que estão sujeitas, infelizmente, à alteração, porque de repente, se se perder no meio do oceano, a gente vai ter que escolher outra, se não tiver uma cópia daquelas, acontece, e ainda é... Infelizmente, está sujeito. Está sujeito, aquela coisa, de repente, você chega, a pessoa prometeu que estava num estado impecável, e está toda pintada de canetinha do filho da pessoa original, acontece, acontece, e tem coisa que acontece. E brinde? O povo gosta de brinde, e eu vou perguntar mesmo, eu sei que talvez vocês não falem, mas e brinde? Alguém vai ganhar o cachorrinho da Joana de um sorteio, alguma coisa assim? Ô, louco! Eu não ia dar de fia, uma pestinha! Olha, ela não para, olha, fala oi, fala oi, tudo bem? Essa daqui é a minha capetinha, né? É, você mesmo. o cachorrinho não pode ser, mas, mas, eu diria que nós daremos de presente um acessório que o fantasma usa, e que é popular por isso. Olha, ela ficou até em pânico agora. Para o estarecedor, a Júlia. Não, mas assim, é... Nós daremos a máscara do fantasma. Uh! Eita! Eu vou querer duas. E teremos outras... Teremos outras coisas também, não só a máscara, que a máscara vai ser um dos itens que a gente pensou. A gente, por exemplo, fez uma moeda dos símbolos, né? E, por exemplo, existe a possibilidade de a gente fazer uma moeda mais cara ou coroa, tipo, com o busto do fantasma do lado, com o outro lado com o lado da caveira, né? Então, tudo uma coisa assim. Existem várias possibilidades de a gente estar estudando, não podemos dizer, de não... Tipo, o que ela prometeu, a Joana, a Joana é a rainha soberana do marketing, não, o que ela prometeu, vocês podem cobrar ela. Agora, eu só fico dando ideia fraca, e aí, às vezes acontece, às vezes dá certo e não dá certo. Deixa eu dar mais um spoiler, então, só o último de brinde também. Nós estamos pensando numa coleção de marca páginas especial, e eles vão ser diferentes, vão ser trabalhados, eles terão, vamos dizer assim, como diria um colega meu, um plus a mais, sabe? Dentro dessa coleção, e ela vai ser para vocês guardarem, não é só para ser usada, porque ela vai ser, ó, lindamente trabalhada. então teremos novidades nesse sentido. Não vai ser qualquer. Eu ainda não posso dizer o quê, porque a gente não fechou a estrutura. Mas não vai ser qualquer marca páginas. Antes de terminar, convida, Joana, você que é, como disse o Júlio, é a deusa soberana do marketing, convida o pessoal para ir na loja Mythos, o pessoal que está em São Paulo. E quando é que vai ter uma loja Mythos em Mesquita, Rio de Janeiro? Olha, eu gostaria disso que seja, assim, realizado o mais rápido possível, mas por enquanto ainda não dá. Mas enquanto não dá, vocês quando virem a São Paulo, por favor, visitem. Estamos lá na Rua Augusta, 1131, eu ainda não decorei o número, tá? É sobre a loja 201, mas é na Gareli Ouro Velho, junto com a Rica, que é muito famosa aqui em São Paulo também. E nós estamos lá de terça a sábado das 11 às 7 da noite, anjosamente esperando vocês. Os meninos adoram bater papo, adoram falar sobre publicação, eles adoram fazer indicações e, assim, os nossos clientes viram amigos. Então, por favor, venham conhecer a Comic Shop Mundo Mix. E para quem também é de São Paulo, se quiser comprar com a gente pelo site, a gente irá no nosso estoque novo, que é agora em Pirituba, tá muito mais fácil. serão muito bem-vindos. Às vezes tem umas coisas, assim, os materiais antigos, assim, perdidos lá também, sempre é bom. Você vai lá para retirar uma coisa e ir lá para o mundo e outras coisas. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração de vocês. Como a gente fala aqui no Fantasma Brasil, beijo vocês por aí, né? É, beijo vocês. E aí é, beijo vocês. E aí é, beijo vocês. A CIDADE NO BRASIL